Oi tio Chico, aqui é a Vitória aqui de Manaus. Eu tô há um ano e meio com uma NIMAC 160, antes eu tive uma Afecto, daí eu juntei um dinheirinho bom e eu tô querendo realizar um sonho de ter uma moto grande. Daí eu tô na dúvida entre a MT-07 ou uma CBR 650 e eu tenho 1,60m de altura. Vitória, eu vou te indicar a MT-07. Eu não tenho nada contra a 650, mas, cara, hoje, pra mim, as bicilíndricas estão muito mais interessantes do que as quadricilíndricas. Eu já tive um monte de 4 cilindros, um monte de moto, tá? Eu sempre gostei de moto 4 cilindros, até hoje gosto. Mas se você me perguntar, pô, uma ou outra, cara, eu vou pra uma bicilíndrica, manutenção mais barata, as motos, elas são mais eficientes. Ou seja, você vai ter praticamente a mesma eficiência, potência, tudo, de 1 a 4 cilindros, numa MT-07. A MT-07, ela tem um ponto negativo, na minha opinião, assim, de bizarro, é a suspensão, tá? Mas pelo que eu vi aqui na foto, você é levinha. Então você não vai ter problema com a suspensão, a não ser se você for fazer viagem, quiser fazer algumas curvas lá muito avançadas, muito cuidado, porque a moto, ela balança mesmo, tá? Mas é só isso, tá? Nada que não se resolva, levando pra um mecânico bom pra ele fazer aí uma troca de fluido da suspensão dianteira, tentar equalizar legal, não é um motivo pra desqualificar a MT-07, mas é um ponto negativo. Suspensão é horrível, mas, cara, entre a CB650R e MT-07, MT-07, não tem discussão. Eu prefiro a MT-07, além de ser mais barata, a manutenção é mais barata e consumo é mais barato. Então, é uma moto que ela tá cara de aquisição, 1x0, muito cara, mas no pós, você vai ter um custo-benefício muito melhor e a moto entrega muito mais, inclusive, tá? Um beijo, viu, Vitória, obrigado, e sugiro que você monte na moto, faz o teste, se você conseguir uma unidade pra testá-la. MT-07. Agora, se você gosta de moto 4 cilindros e quer ter uma 4 cilindros, aí é questão de gosto, CB650R é show de bola, tá? Não tenho nada a reclamar, inclusive, suspensão é até melhor do que MT-07, conjunto melhor, mas ela... e é muito mais completa, mas bicilíndricas hoje são a minha preferência. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.